E vou dizer para vocês, 100% dos ataques epiléticos de epilepsia é exatamente isso que acontece. O ataque epilético é um médium desequilibrado, é um médium involuntário. Quando se aproxima uma energia que ativa o controle do cérebro, mas essa conexão é imperfeita, essa conexão não é perfeita, ela é imperfeita, então o que acontece? Ele não coordena o corpo, perde a coordenação, ele cai no chão, e o médium, o espírito que está ali também não consegue coordenar e fica aquele curto circuito. É um curto circuito. É um curto circuito. Aí, naturalmente, quando essa conexão se desfaz, o espírito pula para fora, o ataque epilético passa, o cara volta, não sabe o que aconteceu, não se lembra de nada. Eu trabalhei um tempo, não é que eu trabalhei, eu pesquisei um tempo com um médico, um médico especialista em São Paulo, né, chamado Dr. Elea Zer Carvalhos Mendes. Ele tem uns quatro livros escritos, inclusive ele tem um livro chamado Personalidade Intuza, que é exatamente isso, uma personalidade intuza, um espírito que entrou numa pessoa, e muda a personalidade, muda tudo, incorpora essa pessoa. dentre outros livros, e o trabalho dele era exatamente trabalhar com médiums sensitivos e paranormais para diagnosticar a loucura, esse tipo de problema como um todo. Por exemplo, ele tratava a epilepsia, ele curava a epilepsia, e cura até hoje, porque ele não morreu ainda, sem dar remédio. Isso para a medicina é um caos, porque a medicina não tem essa teoria do espírito. A medicina diz que é um problema no cérebro, um defeito, e dá remédio, remédio, remédio. E esse remédio, é óbvio que em grande parte ele funciona, porque ele dopa o cara, né, geralmente é cardenal, epilin, aqueles remédios fortes, que ele muda um pouco a sinapse do cérebro aqui, e aí o espírito que chega não consegue fazer a conexão direito. Mas se ele para de tomar o remédio, pum, explode. Então, o que esse médium mádico fazia? Como é que ele curava a epilepsia, presta minha atenção, sem dar remédio nenhum. Simplesmente, ele via, chegava esses casos de epilepsia para ele, que a primeira coisa que ele fazia era tirar o remédio. E aí, ele levava esse epilético num centro espírita, muito bom, fazia sessões espíritas, e fazia esse médium começar a incorporar. E todos eram muito bons e médium, ou seja, de repente, eles viravam médiums muito bons, depois de uns treinamentos, depois de um tempo, com o plano espiritual, coordenavam as coisas. Nunca mais ele tinha ataque epilético, mas sempre incorporava espíritos e trabalhava como médium depois, em qualquer centro espírita convencional. Nossa, quando ele anunciou que ele curava a epilepsia, moço, o Conselho Regional de Medicina está com uns 4, 5 processos nele. Os negros, as outras entidades, o pessoal, porque não tem cura, certo? Certo, tecnicamente, é uma medicina convencional, mas ele falava. Aí, um dia, inclusive, é um barato que eu digo que foi no julgamento dele, né? O julgamento dele. Um, dois, né? Aí disse assim, o cara falou, o diretor lá, o juiz falou assim, olha, é o seguinte, se você trouxer apenas um caso de cura de epilepsia aqui, nós absolvemos você, né? A nossa intenção não é condenar você. Ele falou assim, bom, eu não trago um, eu trago 300, tá bom? E ele leva um monte de casos e os caras ficam abismados. Realmente, ele... E falou, vocês querem acompanhar? Qual equipe de vocês aí quer acompanhar? Me traga um epilético pra mim, que vocês tratam há muitos anos, e deixa comigo. Vocês vão ver que ele vai passar um monte de... Ele vai passar sem tomar remédio, não vai ter ataque epilético, e vai acontecer um outro fenômeno, mas vocês vão ver o que eu vou fazer. É óbvio que a medicina não vai aceitar abertamente isso. No entanto, sempre foi absolvido. Nunca foi condenado por prática ilegal da medicina, por curar a epilepsia. Então, na verdade, o que acontece? Às vezes, muitos médiums involuntários vão nessas igrejas, por exemplo, crente, o cara nunca incorporou, né? Na vida, mas ele tem essa identidade. Aí ele cria clima todo e tal, aí ele fica lá retorcendo, e fica mal. E é... é... sabe? Depende da entidade que o acolhe, conecta com ele, ele vai ter uma série de sensações. Sabe o que acontece? Às vezes, eu já vi, as pessoas dizem, mas explica, o que está acontecendo? Ela está andando de quatro no chão, tudo retorcendo. Por que está andando de quatro? Óbvio. Porque o espírito que incorporou aquele cara lá, não é nenhum demônio. É simplesmente um espírito dévico, um espírito elemental. É o espírito de um animal aqui lá. Por isso que ele anda de quatro. Você está pensando que não tem espírito no plano astral? Vocês estão pensando que não tem espíritos animais no plano astral? E você está pensando que os espíritos no plano astral também não incorporam determinadas pessoas muito densas? Que tem uma vibração muito densa? Incorpora. Por isso que os africanos, a tradição afro-brasileira, tem um respeito muito grande pelos espíritos da natureza. Faz as oferendas aos espíritos da natureza. Porque tem uma relação muito grande com essas forças vivas da natureza. E os médiums interagiam com eles. O ocidente é que desconhece tudo isso. A religião ocidental, que é muito primitiva, desconhece essa relação com a natureza. Está muito distante dessa coisa. E quando alguns fenômenos acontecem, não sabe o que é. Só pode ser demônio. Bicho, animal, espírito do demônio. Não tem nada a ver. Então, os epiléticos acontecem isso. Então, existem outros médiums, além do epilético, por exemplo, que incorporam mesmo. Incorporam em qualquer lugar, começam a falar de estranho. Eu tive uma moça que, uma mãe dela trouxe para ela, tinha uns 14 anos de idade. Ela não controlava a mediunidade dela. Ela estava na escola, sentindo aula, de repente incorporava um ser nela. Ela começava a falar no meio da sala de aula, e gritar, e xingar um. E falar em língua estranha, aquela coisa. E aquela crise, imagine na escola uma menina incorporando assim. Pô, todo mundo, até a professora morria de medo. Todo mundo morria de medo. Ninguém sabia o que fazer. Leva para o hospital, leva para o psiquiatra, leva não sei para quem. Você está entendendo? Aí, depois de um tempo, ela levou essa pessoa até o meu trabalho, onde eu coordenava um trabalho em São Paulo. E eu falei assim, vamos trabalhar, vamos pedir para a equipe fechar essa moça. Então, fecharam ela durante um tempo, mas dizendo que ela tinha que trabalhar, tinha que procurar desenvolver a mediunidade dela, mas somente quando ela atingisse certa idade. Então, após os 21 anos, aí ela começou novamente os fenômenos a voltar, mas aí ela já estava adulta, ela sabia que ia para o centro espírita, já foi treinada e não incorporava em qualquer lugar. Só incorporava a hora que ela queria dentro do centro espírita. Então, uma incorporação involuntária, quando o médium é totalmente inexperiente, é muito comum. Porque essa incorporação involuntária em uma pessoa que não está no caminho espiritual, pode ser uma ferramenta do mundo astral, o mundo astral permite isso como um instrumento de treinamento. Aí ela vai procurar, por causa dessa crise, por causa desse fenômeno que ela desconhece, a família também, eles vão procurar ajuda, não vão? Aí eles vão procurar, às vezes, o centro espírita, um orientador. Aí eles vão aprender, eles vão perceber que tem tudo essa coisa do outro lado. E ela vai se tornar uma grande médium. E através da ferramenta da mediunidade, ela vai ajudar muita gente. E ela vai crescer também em consciência de espírito. Então, a maior parte dos fenômenos, porque eu já acompanhei na minha vida, muitas médiuns em desenvolvimento. Quantas pessoas não chegaram até mim com essas crises de incorporação? Espíritos falando um monte de bobagem. Eu já pegava o espírito do colarim e falava, você fica quietinho no seu lugar. Aí tirava esse espírito, mas dava a semana que vem e voltava outro. Ela voltava de novo com um espírito diferente. Cada vez ela pegava um. Enquanto essa pessoa não for treinada, equilibrada em suas energias, em sua própria mediunidade, em seu próprio canal mediúnico aqui, este canal mediúnico precisa ser treinado, precisa ser aberto e controlado, ela precisa adquirir uma egrégora espiritual harmônica. O que é adquirir uma egrégora espiritual harmônica? Ela precisa passar a frequentar um grupo onde a egrégora espiritual do astral vai envolvê-la e vai protegê-la. Ou seja, esses espíritos avançados chegam ao cúmulo de trazer aparelhos e instalar aqui. Bons médiuns sempre carregam aparelhos grudados, aparelho eletrônico mesmo, de alta tecnologia do mundo astral. Esse aparelho vai fazer a ponte entre o espírito que vai incorporar e o médium. Isso é alta tecnologia, não é feitiçaria, como diz lá na própria palavra de televisão. Esses equipamentos são controlados por essas forças da luz, por essas forças superiores. Então, este equipamento é que vai filtrar. Esse espírito, por exemplo, não vai deixar o espírito ruim entrar, conectar com ela. Só vai conectar com ela espíritos luminosos. Quando esses comandos superiores têm o interesse em transformar um médium num veículo e num canal das forças da luz, eles fazem esse filtro, eles instalam esse filtro. E esse filtro não permite que espíritos densos incorporem aquele médium. Ou, eles podem preparar alguns médiums que incorporam toda essa turma aqui mesmo. Você vai em centro espírito e tem médium que incorpora esse monte de gente aqui. No entanto, eles instalam um aparelho especial que quando esses espíritos vêm, o médium não acontece nada com ele. Ele está normal, tranquilo, não perdeu energia, não perdeu nada. Ele está tranquilamente equilibrado, porque ele é um médium treinado, preparado, equilibrado, e em harmonia com essas forças maiores. Quem nunca foi no centro espírito assusta a cara, vê o médium incorporando, bater, xingando, retorcendo às vezes na mesa assim, né? Ai, que absurdo, que coisa horrível. Não compreende o que está acontecendo. Mas está tudo sob controle. Nesses casos, tudo está sob controle. Só não está sob controle, assim vamos dizer, quando em algum momento essa incorporação involuntária acontece num ambiente que já é ruim, com um indivíduo que tem resgates cárnicos, tem coisas com algum grupo de espíritos que envolvem. E pode acontecer também, da seguinte maneira, isso acontece muito, o seguinte, vamos supor que uma pessoa muda por uma casa. A família muda por uma casa nova. Uma casa meio antiga. Naquela casa, naquele ambiente, é que começa a aparecer esse treco, numa pessoa da casa. E aí, manda a benzer à casa, e nada, e tenta fazer um trabalho de desobsessão na menina, de exorcismo, como diz, e não consegue, aquela dificuldade. Mas, a partir do momento que aquela família muda daquela casa, aquela menina não tem mais nenhum problema com incorporação nem com o demônio. O que significa isso? Significa o seguinte, existe alguma entidade espiritual naquela casa, naquele ambiente, muito ruim mesmo, que julga que aquilo é dele, aquela casa é dele, quem entrar ali, ele vai infernizar. E, por mais oração que você faça, algum motivo tem para o comando astral permitir que ele seja dono daquele terreno, daquela casa, por alguma coisa, alguma questão tem. kármica. O espírito controla aquele ambiente, aquele lugar. E o comando não está interessado em tirar o cara dali, por algum motivo, que a gente desconhece. Tá? Então, a melhor coisa a fazer, muda mesmo, sai de lá, quando você vê que não dá para trabalhar, aquela que sai desde... Aí o espírito fala, olha, a energia aqui tem que ser mudada mesmo, tem que deixar esses espíritos aí. Esses espíritos vão ficar nessa casa durante um tempo, vivenciando, até eles acordarem, até eles se levarem e saírem daqui. Mas é uma experiência kármica desses espíritos. Então, o melhor conselho é, manda todo mundo mudar da casa, se quiser, demole a casa, ataca fogo, a melhor coisa. Porque esses espíritos muito apegados à matéria, eles criam esse campo perturbador. Criam. Quando vocês assistiram aquele filme, os espíritos, né? Que tinham lá na casa, como é que chamava o filme? Eu esqueço. Os Outros, é. O nome do filme é Os Outros. Mas você percebe que os espíritos que estavam ali, eles não eram gente ruim. Eles eram uma família que nem sabiam que tinha morrido direito. Tinha criança, né? Mulher. Mas pega uma casa, que o cara é um cara rude, qualquer um que ele vem, ele já quer sair na porrada com o cara, está invadindo a minha casa, só manda aqui. No astral, a energia que ele não cria em cima. E a hora que ele pega, por exemplo, uma pessoa desta família que chegou, que tem uma mediunidade involuntária, e essa mediunidade involuntária não é desenvolvida, ele vai entrar muito forte no campo energético da pessoa, rude, nervoso, bravo, e não há uma conexão muito boa, então começa a aparecer todo aquele sintoma, ela cai, desmaia, retorce, e faz aquela coisa toda, tudo porque ele está odiando, ele quer expulsar, ele quer irradiar a pessoa, mas ele não consegue contato, ele não consegue uma conexão real. Então, tem esse fenômeno todo, e todo mundo se assusta, sai correndo, ele começa a falar e começa a gritar, e às vezes a pessoa vomita, porque ela está em transe, né? Todo organismo dela entra num certo colapso, cara. Ela vomita, faz odiar. É um ataque epilético meio, sabe? Ainda não epilético, é uma outra coisa.